Música Começam no dia 28 desse mês os debates públicos sobre a regulamentação do marco civil da internet e também sobre o anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais. A população vai poder usar a internet para apresentar as sugestões. As redes sociais também vão ser usadas para auxiliar nos debates. De Brasília, Leandro Alarcon. Música